Boa noite, noite de 22 de março, com Charles Spurgeon. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. João 17, 24. Ó morte, por que você toca a árvore onde, sob os seus galhos, descansa a fadiga? Por que arrebata o melhor da terra em que está todo o nosso deleite? Se precisa usar seu machado, use-o nas árvores que não dão frutos e fique, então, agradecida. Mas por que você derruba os belos cedros do Líbano? Guarde o seu machado e poupe os justos. Mas não pode ser a morte, fere os nossos melhores amigos, os mais generosos, os que mais oram, ou os mais santos, ou os mais devotos, devem morrer? E por que? É por meio da oração de Jesus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. É isso que os leva em asas de águia para o céu. Cada vez que um cristão vai dessa terra para o paraíso, é uma resposta à oração de Cristo. Um antigo e bom teólogo protestante alerta. Muitas vezes, Jesus e seu povo travam um embate em oração. Você dobra os joelhos e diz, Pai, quero que teus santos fiquem aqui comigo onde eu estiver. E Cristo diz, Pai, eu também quero que eles, que tu me destes, estejam onde eu estiver. Assim, o discípulo se opõe à vontade de seu Senhor. A alma não pode estar em dois lugares. A pessoa amada não pode estar com Cristo e com você ao mesmo tempo. Sendo assim, qual súplica prevalecerá? Se você tiver escolha, se o rei levantasse do seu trono e dissesse, Eis dois suplicantes orando em oposição um ao outro, qual deverá ser respondida? Ah, tenha certeza que, embora em aflição, você se levantaria e diria, Jesus, não a minha vontade, mas a tua vontade deve ser feita. Você abriria mão de sua oração pela vida do seu amado, Se pudesse perceber que a oração de Cristo está na direção oposta. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. Você lhe responderia, Senhor, deves tê-los, pela fé os deixarei ir. Uma boa meditação sobre estarmos com Cristo. Que Deus te abençoe. Amanhã nós voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário. Boa noite. Boa noite. Boa noite.